Piuí na TV visita agora um outro espaço que não poderia de forma alguma ficar ausente da lista dos melhores endereços de Piuí. E para quem gosta de se cuidar bem, esse espaço é a nova loja do Boticário. Eu estou aqui com a empresária Luzia Goulart, tudo bem Luzia? Tudo bem, Luciano. E a Luzia é a franqueada, é a representante da marca, a proprietária da marca em Piuí. E com as suas auxiliares, a Eliette, tudo bem Eliette? Tudo bem Luciano e vocês? Tudo bem. E com a Angélica, tudo bem Angélica? Tudo bem Luciano, tudo bem. Ô Luzia, há quantos anos o Boticário está presente em Piuí? Ou está com vocês, a marca está com vocês? Não, essa franquia conosco já está há 5 anos. 5 anos, quer dizer que 2003? 2003, nós começamos. E essa é a segunda loja? É, essa é a loja nova e a segunda loja. Muito bem. Ô Luzia, e sempre 5 anos e sempre com sucesso, né? Qual é o segredo do sucesso do Boticário? A que você atribui isso? A marca, ela já vende por si mesmo. Os produtos são excelentes e atingem todas as classes. E também trabalha com todos os artigos para a beleza da mulher. Desde perfumaria, cremes, xampus. Então isso já ajuda muito no trabalho das vendedoras, que o produto já vende por ele mesmo. Pois é. Agora é interessante que o Boticário tem sempre uma campanha em andamento. A campanha agora está ali, é a promoção O Poder da Sua Beleza. Não é isso? É isso mesmo. Fala um pouquinho dessa promoção. O que é? Produtos de beleza? É, o Boticário, nessa campanha, ele está lançando uma linha de batons com preço muito competitivo e para a embalagem perfeita. E o pessoal todo agrada demais das cores, tudo. E se na compra à vista, ele já dá de brinde um batom também. E toma sucesso a campanha? O preço é ótimo, R$ 9,90, então vende para todas as meninas, todo mundo está gostando muito. É homem e mulher o Boticário? É, masculino e feminino. E infantil também. E infantil. Adolescente, então tem todas as... Para todos os... É. Beleza, eu queria te perguntar exatamente isso, Luzia. O foco dos produtos do Boticário, o que é homem, mulher, pele, cabelo, unha, enfim, o que é? O que é que o Boticário não trabalha, né? É mais fácil perguntar assim, né? Porque ele trabalha com tudo. Ele, eu acho que na linha do Boticário, só não tem para unha, mas para corpo, cabelo, maquiagem, manicure, não tem. Produtos de manicure, não tem. Mas para o resto, tudo, 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 tudo. Trabalha com a linha completa de maquiagem, de produtos para pele. Uma linha super interessante, que é a Hydroactive. Passa por aqui para ver que é muito interessante essa linha. Dá bem resultado no tratamento de pele. Muito bem. Ô, Luzia, e as estrelas da linha do Boticário? O Boticário tem muito perfume, vende muito perfume, né? O perfume, na parte perfumaria, nós temos um, que é o campeão de vendas, o Malbec. O Malbec é o que vende masculino. E para a mulher? Para a mulher, tem um essência, o Lille Essence. E todas as fragrâncias vendem bem. O Malbec é uma fragrância marcante da linha masculina, que é o que a gente mais vende. Muito bem. E quais são as novidades? O que o Boticário está preparando para o fim do ano? Vocês já sabem? Não, agora que vai ter a convenção e a gente vai saber os lançamentos, tudo. Nós temos agora um lançamento, que é a linha Sensueli, que depois ele mostra para vocês. E que é o lançamento, o último lançamento deles em perfumaria feminina. Feminina. É, e a maquiagem também vai ter um lançamento agora de uma nova linha, que vai ser esta semana mesmo. Bom, Luzia, obrigado pela sua participação. Obrigada a você e foi um prazer recebê-los aqui no Boticário. E agora, atenção, todo mundo já sabe que está rolando a promoção Arerê. Mais um sensacional show de prêmios do Café o Tanque. Vai distribuir 53 prêmios, inclusive uma casa e dois carros. E para participar é muito simples. Veja aí. Eu já falei, o Tanque não vou te deixar. Tem casa e carro novo pra gente ir. Reclate à frente das embalagens dos produtos o Tanque e responda. Qual é o café que está sempre presente? Envie para Café o Tanque com seus dados ou deposite nas urnas nos pontos de venda. Parabéns. Parabéns.